Gostaria de saber por que você comprou o Bradesco ao invés de comprar o Ponto do Brasil, por exemplo, porque no início de eu moro em que o Ponto do Brasil é muito superior ao Bradesco. Veja bem, eu comprei 500 mil Bradesco e custaram 7 milhões. A base acionária é um negócio que pode conduzir a empresa não a um insucesso, mas a distribuições mais comprometedoras. Um exemplo prático disso é o Bradesco. O Bradesco, ao longo do tempo, processou bonificações em novas ações na ordem de 10%, 20% ao ano. O que aconteceu? O Bradesco hoje tem uma base acionária de 10 bilhões e 800 milhões de ações. Então, a razão direta é que você tem uma base acionária muito grande, você precisa ter o quê? Um resultado maior ainda, porque se você distribui 25% do resultado, e tem o resultado, vamos supor, é 10 bilhões, dividido por 4, é 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio não contempla uma base acionária de 10 bilhões. Então, o dividendo do Bradesco tem sido o quê? PIF. Ele já foi melhor, agora hoje, em função disso, ele é PIF. Então, são dois fatores muito importantes para se avaliar. O primeiro é saber se a empresa, no seu estatuto, tem um percentual de distribuição compatível com o artigo que é a lei, ou seja, 25%. E, segundo, avaliar também a base acionária. Bom, base acionária é muito importante. Então, vou te dar um exemplo prático agora. Eu acabei de fazer um trabalho sobre, é um comparativo que eu fiz sobre as empresas de base acionária públicos. Então, o Bradesco é o que tem mais, o segundo é o Santander, o terceiro é o Itaú. O Itaú tem 7 bilhões e pouco de base acionária. O Banco do Brasil tinha 2 bilhões e meio, substancialmente menor. Agora, o Banco do Brasil está ampliando essa base acionária para 5 bilhões. Mesmo ampliando em 100%, ele continua bem abaixo dos demais bancos. Então, com a possibilidade de continuar a produzir com uma distribuição eficiente. Ok? É isso aí. É, Bárcio, boa tarde. É, primeiramente, um prazer poder estar pronto com você aqui hoje. É, recentemente, saiu uma notícia no exame que você deu saída em outra parte. É, Itaú usa, bebê Seguridade, além das outras duas empresas que você disse hoje, e sabéis para a tua graça. Eu queria saber as razões específicas por essas saídas. Bom, Itaú usa, porque a Itaú usa também tem uma base acionária de 9 bilhões e pouco. Está entendendo? E ela tem distribuído um dividendo muito pequeno. Ela já distribuiu o dividendo melhores. Eu já tive mais razões da Itaú usa. Mas é que, como eu disse aqui, eu respondi a uma pergunta. Quando você tem um papel que possa te proporcionar um resultado muito melhor, você acaba substituindo. Foi o que eu fiz com a Itaú usa. Foi o que eu fiz também com a Utapar. Porque eu tenho ações de empresas que operam na distribuição de combustível. Por exemplo, Vibra. Operam na distribuição de combustível. Porque a Vibra, ela é a antiga BR-distribuidora. A Vibra se constituiu comprando a BR-distribuidora. A Tozan tem o que? Tem a Shell. E a Ultrapar tem a Ipiranga. Então, das três, a que menos tem distribuído é a Ipiranga. Então, você tem que descartar. E tem que ir para aquela que te proporciona mais. Está correto? Então, a Itaú usa, a Outra, a Eletrobras, ela paga um dividendo por ano. Só na ação preferencial. Ela paga na ordinária circunstancialmente. Ou seja, se o resultado é compatível com a possibilidade de se pagar o dividendo. Para as preferenciais e para as ordinárias. Então, é um papel que tem outros, outros melhores para colocar no lugar. E outra coisa. Ela custa 48, 49 reais. Então, com 48, 49 reais, por exemplo, eu troco uma de 48 por 4, 4 de 12. Vai me dar 4 vezes o dividendo. E essa vez, porque eu andei vendendo também, e tudo daquilo que eu expliquei aqui. Então, é um remanejamento que você faz na carteira, procurando o que? Procurando o dividendo mais inteligente. Ok? Boa tarde, Bárcio. Tudo bom? Eu gostaria de saber por que você comprou o Bradesco, ao invés de comprar o Banco do Brasil, por exemplo, tendo em vista de um horário que o Banco do Brasil é muito superior ao do Bradesco, e tem visto problemas para o Bradesco para a sua feira? Veja bem. Eu comprei 500 mil Bradesco, que custaram 7 milhões. Mas eu comprei 5 milhões do Banco do Brasil, que custou muito mais. Só que o Banco do Brasil faz parte da minha carteira de renda mensal. E o Bradesco não. O Bradesco é uma compra de oportunidade. Então, os valores que foram investidos, eu tenho, eu tinha, o sentimento e a percepção de que Bradesco ia subir. Mas eu não coloquei todas as fichas no mesmo, na mesma aplicação. Eu comprei alguma coisa só. Certo? É isso aí. Então, é uma questão de razo de normalidade. Mas eu não comprei só para eles, porque eu comprei uma do Brasil também. E dá 100% de modificação. Então, quem compra uma, tem uma de presença. Eu só queria me despedir, agradecendo a todos vocês, e dizer o seguinte, qualquer um, qualquer pessoa, pode chegar onde eu cheguei. Eu fui engraxate, quando eu era moleque, porque eu não tinha profissão, nem nada, e a maneira que você tinha de... porque como um moleque de 8 ou 9 anos possa ter feito um patrimônio como eu fiz? Se eu fiz, você também tem condições de fazer. Isso é óbvio, só que eu recomendo o seguinte, vocês se inspirarem na minha trajetória para que vocês possam um dia não ser igual que eu, muito melhor do que eu. Ok? Um grande abraço a todos. E ainda quero te ver rico. Ah, obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto